Agora, no ar, o programa Tolerância Zero, com Baretta. Boa tarde, amigo telespectador. Estamos começando aqui pela TV Atalaia, mais um programa Tolerância Zero. Boa tarde, meu amigo Cabamitas. Boa tarde, meu amigo Grande Soares, o homem que comanda aí, jogando pesado em cima dessa banda de idade. Boa tarde, meu amigo, senhor Jorge, como é o nome dele? Senhor Joel, o homem da sandália da humildade. Boa tarde, Raulzinho. Um abraço, filho de dona. Dona Valmira. Boa tarde, meu amigo. Ele, Teiu, cortou o cabelo, né? Cabelo de Lampião, de Maria Bonita. O cabelo de, não é, daquele cara, qual é o nome dele? Leão Lobo. O cabelo de Leão Lobo. Você pagou a promessa. Qual foi a promessa? Bocavija arrumou o namorado. Tudo bem, ele cortou o cabelo. Boa tarde, Teiu. Boa tarde, boa tarde, meu amigo Scooby-Doo. DJ Scooby-Doo. O DJ que toca nu. Boa tarde, Giliard. Boa tarde, meu amigo Marcelão. Boa tarde, Freguinho. Boa tarde, Coxinha. Boa tarde, nossa vice-diretora, Daniela Major. Boa tarde, nossa diretora geral, Lígia Gama, assistindo o programa. Boa tarde, Torroio. Boa tarde a todos que estão aqui presentes. E vamos com as manchetes policiais de hoje. Olha, hoje nós estamos de volta com o nosso repórter social, Adelso Barreto, aqui no nosso programa. Ele está de retorno, já fazendo grandes matérias na parte social do programa Tolerância Zero. É para botar, para quebrar mesmo. Certo? Adelso de volta ao nosso programa. No social do programa Tolerância Zero, o que resolve os problemas. Certo? Daqui a pouco aqui no nosso programa, viu? Veja só, preso, Nelson Corrêa dos Santos, de 33 anos de idade. Não é? Por assassinar a esposa na cidade de São Gustavo. O cara espancou tanta mulher que matou. De pá, enxado, pedaço de ferro. Está preso, né? Vai responder por esse crime tão bárbaro. Esse presidário é preso com arma de fogo no centro de Lagarto. A operação impropria resulta em prisões e apreensão também. Certo? Veja só, a Guarda Municipal de Lagarto prende elementos que atirou contra a viatura da Guarda Municipal. Não é? Também, elementos é preso para o tráfico na cidade de Ubaúba. Essas e outras notícias a partir de agora no ar. Tolerância Zero, na tela. É o cinco estrelas? É não, meu irmão. Tolerância Zero.